Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus E disseram Tu deves ir embora daqui Porque Herodes quer te matar Jesus disse E de dizer a esta raposa Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã E no terceiro dia terminarei o meu trabalho Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã Porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados Quantas vezes eu quis reunir teus filhos Como a galinha reúne os pintinhos Debaixo das asas Mas tu não quiseste Eis que vossa casa ficará abandonada Eu vos digo Não me vereis mais Até que chegue o tempo Em que vós mesmos direis Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Palavra da salvação Glória a vós Senhor Jesus é para nós Jesus é para a humanidade A expressão perfeita do amor do Pai Jesus é para nós A medida certa Sem faltar nada Sem passar nada da medida É Jesus Esse homem perfeito Que é para nós o sinal e a medida Desse amor de Deus Que protege Que cuida E que ao mesmo tempo Treina para a guerra Jesus é Esse modelo De um Deus Que é Pai e protetor Mas é Pai e treinador Um Pai que cuida Como essa imagem Bonita que Jesus usa no Evangelho E se alguém não escuta o Evangelho Acha que o Padre está rebaixando Ou está fazendo comparações descabidas Com aquela grandiosidade do amor do Pai Mas o próprio Jesus diz Olhando para Jerusalém 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 Quantas vezes eu quis reunir Como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas E quem já morou em sítio, em fazenda Já viu a galinha com os pintinhos debaixo das asas E ai daquele que for mexer com os pintinhos ali Seja porque está frio E ela abre as asas E coloca os pintinhos ali para ficar quentinho Ou porque está muito quente E ela abre as asas e acolhe ali debaixo os pintinhos Para proteger Olha que imagem bonita Deus falando Eu quis abrir os meus braços para proteger você, Jerusalém Para colocar debaixo da minha proteção Porque eu sou um Pai Que protege Que cuida Porém, irmãos A galinha que coloca os pintinhos debaixo das asas Depois esses pintinhos vira frango Vira galinha Vira galo Vai crescendo E não cabe mais dos braços E ela precisa deixar Nós não Nós, por mais que nós cresçamos Envelheçamos Tenhamos os nossos cursos Os nossos mestrados Os nossos doutorados Fiquemos ricos ou pobres Nós sempre vamos caber debaixo das mãos de Deus Que cuida Que protege Nós sempre vamos caber debaixo desses braços De um Pai Que quer cuidar Como mostra essa imagem maravilhosa aqui Porém, não um Pai que cuida Com paternalismo É um Pai que cuida Que protege Mas que treina também para a guerra E isso é importante nós entendermos Porque o nosso Pai não nos protege E no tempo da guerra nos abandona É um Pai que protege Até o tempo necessário Mas é um Pai que sabe a medida certa Sabe a medida de dar o tapinha nas costas do filho E falar assim Vamos Já te protegi bastante Agora é a hora da luta E muitas vezes é aí o momento Onde a gente se revolta com Deus Porque Deus é tão protetor Por que que não me protege Da luta Porque a palavra não diz Que Ele protege da luta Mas que Ele treina Para a guerra É um Pai protetor Sim Mas não um Pai paternalista Porque o Salmo diz assim Bendito seja o Senhor Meu rochedo Esse rochedo Imagina aquela terra Árida Seca Com aquele sol terrível E qualquer pedaço de rocha É um lugar importante Para você se refugiar Se proteger E o Salmista diz assim Bendito seja o Senhor Meu rochedo Que adestrou Minhas mãos Para a luta É um Pai que protege Guardando Seja do frio Ou do calor Do perigo Mas é um Pai Que adestra E talvez você se ofenda Com essa palavra Porque adestrar A gente usa sempre Para falar de animal Mas está aqui na palavra Dizendo Um Deus que nos adestra Adestra nossas mãos Para a luta Isso precisa nos fazer Entender esse amor de Deus Que nos treina Para a luta Porque muitas vezes Nós ficamos como pintinhos Debaixo das asas de Deus Achando que Deus nos ama Quando nos protege Contra as lutas Chega um momento Que precisa sim Que a gente está tão fraco A gente está tão Está tão desequilibrado Que precisa desse carinho De Deus Que protege Mas vai chegar A hora que ele vai falar Filho Filha Existe uma guerra Que é tua Existe um momento Que é teu Eu te protegi Eu sou pai Mas eu também Sou treinador E muitos de nós Não queremos Temos esse momento Aonde é o momento Do treino Porque o treino Adestramento É exigente Porém se é bonita A imagem De um Deus Que abre os braços Como o pai Das misericórdias Abre sobre esse santuário Os braços Para nos acolher E quando a gente Chega aqui É isso que a gente Sente Essa acolhida Esse espaço Onde a gente chega Mas também é daqui Que no final Da Santa Missa O sacerdote Vai dizer Ide em paz E que o Senhor Vos acompanhe Dizendo Vai para a sua luta Vai para a sua vida É ali que Deus Vai te treinar É nesse casamento É nesse trabalho É na educação Desses filhos É na luta Pela sobrevivência Nós queremos um Deus Que nos proteja Ele protege Mas ele treina Para a guerra Por isso que a primeira Leitura diz assim Revestir-vos Da armadura De Deus Ninguém usa Armadura Para descansar Se usam Armadura Para ir para a guerra Para a luta E a primeira leitura Diz isso Revestir-vos Da armadura De Deus Para estardes Em condições De enfrentar As manobras Do diabo Muitas vezes Nós não temos Força De enfrentamento Porque nós não estamos Nas condições Revestidos Com essa armadura De Deus A gente continua Querendo ser O pintinho Que está debaixo Das asas Da galinha E quantos Dos nossos filhos Não cresceram ainda Porque os pais Estão de forma Desequilibrada Segurando os pintinhos Debaixo das asas O filho já virou Um frango Já virou um galo E a mãe está lá Igual uma galinha Tentando segurar Quando chegar o dia Difícil E vai chegar Ele não vai saber Enfrentar a luta Porque ele não foi Adestrado Eu não estou dizendo Que é para maltratar Eu estou dizendo Que um pai Protege Mas treina Porque que muitos Dos nossos filhos Vão se perdendo Ao longo do caminho Porque faltou treino Teve proteção De mais E treinamento De menos Olha como que Jesus É a medida equilibrada Aquele que cuida Mas aquele que treinou Seus discípulos Que preparou Seus discípulos E é isso que ele Continua fazendo Conosco na igreja Quando na segunda Na primeira leitura Pela segunda vez É dito Revesti-vos Portanto Da armadura De Deus A fim De que no dia Mal Possais resistir E permanecer Firmes em tudo Olha a palavra De Deus Nos treinando Falando Vai ter um dia Que é mal Vai ter um dia Que é difícil Todos os dias São maravilhosos A gente tem As nossas vitórias É um dia Mas vai ter um dia Que é difícil Um dia que é mal Vai ter um momento Vai ter um Um enfrentamento Uma dificuldade Imprevisto Ou porque eu acabei Provocando aquela situação E vai ter um dia mal Vai E olha o treinamento De um pai Que diz para os filhos A vida é linda É maravilhosa Eu amo vocês Mas existem As dificuldades As dores As lutas E para que possais Resistir No dia mal Revesti-vos Da armadura De Deus E isso irmãos Não dá para improvisar Não dá para no momento Da necessidade De improvisar Uma firmeza E uma perseverança Quando a gente É protegido Pelo rochedo Que é o Senhor Quando a gente Tem a coragem De entrar nessa escola Da proteção Da mão de Deus A gente também Escolhe Entrar na escola Da proteção De um Deus Que nos treina Deus protege Mas treina Deus guarda Mas adestra Bendito seja o Senhor O nosso rochedo Mas vai chegar o momento Que você vai ter que sair De trás desse rochedo E enfrentar a sua luta E talvez hoje A sua vida Esteja difícil Porque está sendo O momento da luta Está sendo o momento Do enfrentamento Mas Deus está Com você Porque o nosso Deus É o Pai Das misericórdias Mas que não foge No momento da luta No momento Do enfrentamento O Pai das misericórdias Que te cuidou É o mesmo Que vai te treinar Para enfrentar A dificuldade Seja ela qual for Não sejamos Como os pintinhos Que estão escondidos Debaixo das asas De Deus Com medo de crescer E de enfrentar A luta O mesmo Deus Que tem o poder De proteger Tem o poder De nos treinar Falta a nós A coragem De experimentar Esse amor inteiro Do Pai Porque o amor De conforto Como a primeira leitura E a primeira leitura Começa assim Irmãos Confortai-vos No Senhor E no domínio De sua força Muitos de nós Procuramos esse Deus Como um conforto Procuramos esse Deus Como um sofá gostoso Onde eu posso deitar E a vida é bela E maravilhosa Só que chega um momento Que esse conforto Dá um tapinha Nas nossas costas E fala assim Vai que a hora é tua Vai que essa luta é tua Que essa dificuldade É você que precisa enfrentar Então bendito seja O Senhor O nosso rochedo Mas nós precisamos Ter a coragem De enfrentar A nossa vida Não porque a gente Está sozinho Não porque a gente Aprendeu sozinho Mas porque fomos adestrados Treinados O treinamento é exigente Precisa ser diário A mesma medida Da proteção Precisa ser a medida Do treinamento Jesus É a medida certa Do amor do Pai Na hora de enfrentar A luta dele Ele não fugiu Ele foi até o fim Mas nunca deixou De sentir o amor Ainda que estivesse No momento mais difícil Ele estava debaixo Das mãos E da proteção Daquele que é A medida certa Do amor O Pai das misericórdias Nos acolhe assim hoje Seja para confortar Porque hoje Eu preciso de conforto Ou seja para depois Dizer Ide em paz E que o Senhor Vos acompanhe Enfrenta a luta Que é tua E para de fugir Porque Deus Continua nos amando Quando a gente Passa por dificuldades E enfrenta O treinamento Duro da vida Cançãonovaplay.com Assine já